A península me inspirou a fazer um bairro de alto padrão, que me pareceu mais adequado à ambiência do espaço em que nós estamos inseridos. Eu sinto que a península realmente provoca esse estado de espírito em que a gente se encontra com a natureza, com o espaço livre e um sentido imenso de liberdade de ser. A pessoa que vive na península é que tem muito bom gosto, sabe o que é viver o verde de um espaço em que vai morar. O encontro da Canópolis com a Carvalhoz se traduz no sucesso que nós estamos conseguindo fazer juntando a força da nossa criação, a força do nosso desejo de fazer o melhor. Legenda Adriana Zanotto